Fala aí galera, tudo beleza? Como vocês estão meus jovens perspicazes da internet, tudo beleza? Eu sou o André e hoje nós vamos trocar a lâmpada de farol alto do meu carro. A única lâmpada que ainda é halógena e que falta para ficar full LED à frente é a lâmpada do farol alto. Então a gente vai mostrar hoje passo a passo como é feito essa troca aí. Depois da vinheta. Muito bem pessoal, filho vai lá pegar para mim a caixinha, por favor. É bem aquela história, você atira no que você vê e acerta o que você não vê. Não entendi nada. Porque quando eu fui comprar essas lâmpadas aqui, a minha intenção era ter comprado H11 para instalar o kit de farol de milha do carro. Porém, eu acabei comprando errado, tá? Então antes de eu mostrar essas lâmpadas para vocês aqui, o que é para eles fazerem, filho? Quem estiver assistindo o vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal. E compartilha com seus amigos. Um joinha. Ai, eu falei! Então tá bom, vamos lá pessoal. Então eu comprei, é para eu ter comprado H11, me enganei e acabei comprando H1. Mas tudo bem, porque o farol alto do Logan, do Sandero, 2015 para frente é H1. Então veio esta marca aqui ó, LED VF. Você acha, você conhece essa marca? Não. Também não. Mas aqui ó, H1. Não sei se dá para enxergar aí, mas H1. Paguei setenta e poucos, oitenta e poucos reais. Foi caro. Não foi caro não, tá no preço. Quer dizer, depende se a marca vai prestar, né? Se a marca VR não conheço, se a marca for... Eu coloquei naquela C6, eu coloquei a C6 no farol baixo do meu carro, vou deixar a card de algum lado vai aparecer o card e deu trocando. Então, vou ouvir bastante reclamação, mas comigo está funcionando muito bem até hoje. Não é uma Philips, mas está funcionando muito bem. E essa daqui também, às vezes a gente julga, né? Porque a marca é ruim. Então vamos lá, olha o que vem dentro aqui ó. Vem a lâmpada. A lâmpada vem com o coolerzinho aqui para arrefecimento. Led. O led está aqui, você vê que é um led até emborrachadinho, tá vendo? Que ajuda a proteger, ele é emborrachado. Ele vem com esse anelzinho que a gente vai encaixar, ele lá no motor, vai encaixar lá no farol. E depois vem com a lâmpada e encaixa. Tá bom? E aqui positivo e negativo. Tá bom? Positivo e negativo. Tá, então vamos lá. Vamos começar aqui. Então aqui, pessoal, nós vamos começar tirando essa tampa de borracha aqui ó. Essa de baixo aqui. Tá vendo? Essa tampa aqui a gente vai tirar. E vamos dar de cara já com o farol. Aqui ó, com o farol alto. Pessoal, aqui tem dois araminhos aqui ó. Você tem que apertar eles para dentro para você poder soltar essa lâmpada ó. Vem aqui e aperta aqui para dentro. Três dias depois. Bom pessoal, aqui tem dois araminhos desgramados dos infernos. Que eu não sei se é o seu jeito certo de tirar. Eu vim aqui. Pus o alicate no de cá. Para cá e torci. E fiz a mesma coisa. Peguei o de cá e virei para cá. Que é onde ele deu uma abrida. E eu consegui... Tirar a lâmpada. E do lado de cá vamos fazer a mesma coisa ó. Bom pessoal, então agora qual que é o próximo passo? Estou lhe respondendo, não sei. Eu vou encaixar esse anelzinho lá. E vou encaixar a lâmpada nele. Nele porque esse anel vai travar a lâmpada. Lembrando aqui. Que a lâmpada tem que ficar desse jeito. De uma forma que os LEDs acompanhem aqui. Filma aqui. Vocês podem perceber que o farol alto aqui embaixo. Ele é todo listrado. O desenho dele é todo aqui. Na vertical. Na vertical. Então a lâmpada tem que vir de um jeito que seja na mesma direção. Se os desenhos estão na vertical e eu coloco assim o LED. Não vai funcionar. Então eu tenho que colocar assim para que reflita nos desenhos da lateral. Então o primeiro passo é colocar esse anelzinho aqui lá. E travar com aqueles araminhos do satanás. Não cometa esse mesmo aí o que eu não. Ou tente não cometer né. Aqui são os polos ó. Tem o fiozinho marrom que está aqui. Que estava no aterramento. E o fiozinho branco. Que é o que vai na lâmpada. Pelejei pra caramba para entender como conectar esse farol alto aqui. Depois que vocês viram a parte. Tem aquelas duas travinhas. Aqueles dois ganchinhos. A gente tem que pegar eles com alicate. Ou com a mão. Ou com a chave. E fazer esse movimento neles. Para poder tirar o farol halógeno. O farol original. Aí o LED ele vai vir dessa forma. Certo? Como eu já mostrei para vocês. Com essa travinha. E o farol propriamente dito. Então qual que é o procedimento? Depois que eu tirar essa lâmpada aqui. Eu vou pegar essa parte aqui. Vou encaixar ela na posição que estava essa lâmpada. Essa lâmpada ela estava encaixada assim dentro do farol. Vamos supor que aqui é a frente do farol. Vamos supor que essa parte aqui é a frente do farol. Então a lâmpada estava encaixada assim. Certo? Você vai tirar a lâmpada. Aí você vai vir com essa parte. Vai colocar ela assim. Encaixar aqui. E vir com aquelas travinhas. E travar nessa parte redondinha aqui. Está vendo? Aqui. Essa ranhura aqui. Tanto faz o lado que você vai deixar. O que é importante. É que na hora que você vir com aqueles araminhos. E desencaixar. E forçar eles para segurar. Porque o que segura a lâmpada no lugar. É justamente aqueles dois araminhos. Aquelas duas travinhas. Então você vai. Isso aqui não vai encaixado assim. Isso aqui ele vai de costa. A frente do farol está aqui. Você tirou a lâmpada. Você vai colocar esse lado aqui. Lá. Vai travar isso aqui. Sem a lâmpada. Com aqueles dois araminhos. Depois que isso daqui estiver travado. Aí você vai vir com a lâmpada. E vai fazer pressão para a lâmpada encaixar. E ficar travada lá. Fiz do lado do motorista. Agora eu vou tentar fazer do lado do passageiro. Porque é difícil. Ainda mais desse lado aqui. Por questão dessas mangueirinhas aqui. Pessoal. Importante. Eu já vou mostrar o resultado aqui. E a fiação. Eu vou colocar na tela aí. O fio vermelho da lâmpada. É o branco. Que vem do carro. E o fio marrom. Que vem do carro. É o preto da lâmpada. Que é positivo e negativo. Vou colocar a foto para vocês verem. Aqui fica da seguinte forma. Primeiro. A fiação elétrica. Como eu falei para vocês. Depois passa uma fita isolante. Positivo no branco. E o preto no marrom. E a lâmpada aqui. Ali ó. O suportezinho. Colocados com o arame ali. Entendeu? Esse arame. Esse arame aqui ó. Ele travou. Aí eu só venho com a lâmpada aqui ó. Só venho com a lâmpada aqui. E encaixo. Tá. Eu só não vou encaixar agora. Porque eu vou passar uma fita isolante aqui no positivo. Depois é só pegar e encaixar. Lá. No anelzinho ali. Encaixou lá. Ele vai ficar travadinho. Certinho. Funcionando. E vai acender. Beleza. Eu já volto com o farol aceso para vocês verem o final aí. Bom galera. Finalizando. Eu vou dar umas piscadas. Vou acender o farol alto aí. Aí como que ficou. Eu quero ver. Tá vendo? Agora. Eu quero ver. Você já vai ver filho. Aí. Ligando a lanterna. Farol baixo. Farol alto. E esse efeito? Ah. Esse efeito é do LED, né? Foi. Para quem quiser saber desse efeito aqui. É só. Vou deixar o card na descrição. Você vai ver como que eu instalei. O processo todo. A seta sequencial. Quem quiser saber de como eu fiz isso. Eu vou deixar o card na descrição. Tudo de sempre. Gostou? Se inscreve no canal. Dá uma força. Um abraço. E vamos que vamos.